experimentação do uso de drogas. Portanto, refere-se ao trabalho que é feito junto aos alunos que ainda não experimentaram ou jogos que estão na idade em que costumeiramente se inicia o uso. A situação secundária tem como objetivo atingir as pessoas que já experimentaram e que fazem um uso ocasionar de drogas com o intuito de evitar que o uso se torne nocivo, com possível evolução para dependê-la na prevenção secundária. O acompanhamento conjunto com especialistas focais muitas vezes é indicado como uma forma preventiva de evitar danos maiores à saúde. A prevenção terciária corresponde ao tratamento de uso nocivo ou da dependência, portanto, este tipo de alteração deve ser feito por um profissional de saúde, cabendo à escola identificar e encaminhar tais casos. Estudos com um grau de evidência B, sinalizam que a internação hospitalar para usuários deste tipo de drogas crack não é a melhor opção. O estudo aponta para o trabalho preventivo social e familiar com estes pacientes. As diversas formas de tratamento não são excludentes e podem ser empregadas em psicoterapia. A abordagem familiar, grupos de autoajuda, alcoólatras, anônimos, grupos religiosos, entre outros. Esse é o meu trabalho sobre prevenção de drogas. Espero que tenha entendido e diga não às drogas e beijos!